Pessoal, vamos falar sobre a viagem de Bolsonaro para a Itália. Ele está em Roma para a cúpula do G20 e a imprensa brasileira está desesperada porque ele está sendo bem recebido lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Conservador contra o Carnaval, astro intruso, fornecedor de Viagra do Joe Biden. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está rolando lá na Itália o G20, que são os 20 maiores economias do mundo e coisa e tal, e Bolsonaro foi para lá e a imprensa brasileira achava que ia ser mal recebido, que o nego ia xingar, ia vaiar, coisa e tal. É lógico que sempre vai ter um esquerdista lá em algum canto, mas, via de regra, ele foi muito bem recebido lá. Aliás, Bolsonaro está virando um símbolo de duas coisas muito importantes que a esquerda não consegue aceitar de jeito nenhum. O primeiro é a briga contra essa ditadura sanitária absurda que andou botando as caras em vários países do mundo. E, em segundo lugar, justamente no conservadorismo. Não estou dizendo que ele seja bem visto em todos os países, por todas as pessoas. Aliás, a tendência no exterior é que o nome dele esteja realmente mais sujo do que aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem acesso a muitas informações em português, mas o pessoal lá fora acaba tendo informações mais pela mídia tradicional. E a mídia tradicional socialista lá é a mesma mídia tradicional socialista daqui. Então vai fazer o mesmo escarcel que a gente está vendo a mídia tradicional socialista fazer dele aqui. O fato é que ele chegou lá na Itália e foi muito bem recebido. O pessoal fez muito sucesso lá. Por exemplo, tem uma cidade italiana lá que decidiu homenagear ele, aproveitar que ele está por lá, vai dar um título de cidadão honorário. É a cidade de onde a família dele veio para o Brasil. E aqui, lógico, o pessoal da RFI, que é a empresa, a mídia tradicional socialista da Itália, falando que não que gera polêmica entre habitantes, é lógico que vai ter habitante que não vai gostar do Bolsonaro. Esquerdista tem no mundo todo, vai ter habitante que não gostou de lá, mas no final das contas foi aprovado pela Câmara Municipal e a prefeita de Anguilara Veneta, que é o município de onde saíram há muitos anos atrás os ascendentes do Bolsonaro e vieram para o Brasil, vai dar o título de cidadão honorário a ele. Então, a imprensa agora não sabe o que fazer, porque o cara está sendo bem recebido, está andando na rua lá em Roma, indo a uns lugares, passeando, ele está falando de estar sendo um turista. É, turista, vai Lula fazer isso para você ver se ele não é xingado até lá em Roma, na Itália. Vai o Ciro Gomes, um maluco qualquer desses, fazer isso lá, ver se vai ter esse apoio caloroso do pessoal. Aqui, lógico, o cara não mostra nada, o Bolsonaro está ali comendo uma pizza, coisa e tal, mas aqui você tem a visão dele lá no Fontana de Treve. Olha só, Fontana de Treve, esse monte de gente aqui, não é para o Bolsonaro, não. A Fontana de Treve está sempre cheia de gente assim. É realmente um lugar muito lotado, é um lugar turístico, né? É igual falar que no Cristo Redentor tinha um monte de gente por causa de um presidente lá. Não, o Cristo Redentor está sempre cheio, sempre cheio de gente lá o tempo todo, né? Mas o Bolsonaro está sendo bem recebido, ele está reportando o pessoal lá. O pessoal... É meio constrangedor esse tipo de coisa, né? Ele está lá, né? O pessoal está apoiando ele lá, né? E está passeando lá por Roma, coisa e tal. Um monte de gente indo junto com ele para tudo quanto é lado que ele vai, né? Então, realmente, ele está sendo bem recebido lá, vai receber a homenagem lá da cidade italiana. E o pessoal está criticando muito ele porque ele não vai no golpe 26, né? Eu acho muito bom que ele não vá mesmo. Afinal, eu sinceramente acho uma besteira aquele negócio todo lá. Certamente vão bater muito nele porque, você sabe, o Brasil é uma potência econômica muito grande e o pessoal não pode deixar barato, tem que dar um jeito de bater. A pauta ambiental é a pauta mais forte que a pessoa da esquerda tem agora. Então, pode ter certeza que vão bater muito nele lá. Para que ele vai lá para ficar apanhando à toa, não é mesmo? Então, no final das contas, é isso daí. Tem umas imagens dele com os outros chefes de Estado também, já na G20. Foi muito bem recebido, ele falando com o pessoal da Índia lá, realmente. Ó, picharam fora Bolsonaro. Meu Deus, existe um esquerdista lá? Nossa Senhora, que coisa. É só o cara mesmo, é só o esquerdista mesmo. Se bobear, é brasileiro. Enfim, é isso daí. A imprensa tem motivos para estar preocupada. Eles estão tentando queimar a imagem de Bolsonaro a todo custo e não estão conseguindo. O motivo disso, a gente sabe, é a informação descentralizada e distribuída. Como eu falei, o pessoal lá fora acaba tendendo a ter mais visão pela mídia tradicional, afinal, eles não falam português, né? Mas o fato é que, como tem muita gente falando na internet, muita gente dando informação para todo mundo, a informação chega lá. Demora um pouco, pode não chegar completamente, mas chega. E no final das contas, o cara está marcando um nicho na política que é só dele. É realmente impressionante o que está acontecendo. O pessoal não está se dando conta do que está acontecendo nisso daí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.